E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paul, bem-vindos ao meu canal e continuando aqui a maratona de vídeos do aniversário do canal, por assim dizer. Eu tava pensando que você... e não tem mais nada aqui. Será que naquelas árvores lá que a gente passou, dá pra fazer aquilo? Aqui, essas árvores aqui. Será que se eu vim correndo, acontece alguma coisa? Peraí. Lá vai! Não deu. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui não tem nada. Eu tenho que ir pra lá então, né? Eu acho que é alguma Kingston que eu tenho que fundir com alguém então. E aí E aí Vamo lá, vamo fundir 15 tons então. Talvez algo de bom aconteça. É o que espero. Outro baúzinho. Ah, você não quer fundir 15 tons. Seu bobão. Fera. 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 Eu nem sou parecido com aquele Tingle, por que eu sempre tento ajudá-lo? Será? Não deu certo. Eu acho que eu tenho que achar algum lugar aqui. Certo. 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 Perdi mš. O escudo. Certo. Peraí... Ah, eu acho que é por isso que vende escudo lá... Náca lojinha... Cá você perca... Peraí... Subi aqui... É, não é pra vim pra cá não... Ah, eu tô aqui em Stone... Tô ficando com raiva dessas Kingstone... Vamos ver se alguém aqui quer o fundo de Kingstone... Tch, tch... Ih, caraca... Vamo... Você deve estar, você deve estar, você deve estar... Caramba... Tudo que eu ganho agora você deve estar... Ah não, aí tá contando a mesma história... Vim lá com o sábio, né... Se aí... Tem alguma ideia do que eu tenho que fazer... Eu acho que fiz coisa errada... Eu acho que fiz coisa errada... Já que a gente não sabe o que tem que fazer, né... A gente fica fundindo Kingstone... Vai que... Aquelas árvores desapareçam... Hã? Ah, outro bauzinho... Já ouviu de... Viajantes que acharam uma Kingstone tiveram sorte? Bem, tudo é graça dos itens feitos por nós, Minish... Assim nós... Alegrando pra fazer os humanos felizes... Eles não... Eles não se dão energia... Mas se fazermos isso em segredo... Não, queria ver se aí... Queria fundir Kingstone e começar a falar de novo... Ixi, essa é uma área nova... Eu não tinha vindo aqui... Ou já tinha... Tão... Estão numa busca... Pra revolver a espada sagrada... É assim salvar a princesa... É... Você consegue com certeza! Ai meu deus do céu... Ai meu deus do céu... Vão passar o dia fundindo Kingstone... Não, né... Já to enjoado disso aqui na boa Um baúzinho né? Um baúzinho Peraí, vou lá pra baixo Você não quer fundir Kingstone? Tá bom Você sabe dos pedaços de Kingstone? Eles são maniáticos humanos agora Vamos tentar Se não me engano os vermelhinhos que são os melhores né? Eita, nossa, mas eu não tenho acesso Eu já vi essa bota aqui É, pelo visto já Isso aqui Vamos tentar Lê 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 Eu quero achar o lugar logo pra eu ir Eu acho que vou ter que ir pra lá agora Só acho Ser baixo Sair atrás dessa porta é um atalho que permite sair rapidamente Da floresta Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.